Tricampeã da Copa América de ciclismo entre 2005 e 2007, medalha de bronze no Pan do Rio e representante brasileira nas Olimpíadas de Londres, a Mato Grossense, Clemilda Fernandes, sofreu um grave acidente na BR-153. Clemilda Fernandes, que na semana passada venceu três etapas da volta de El Salvador, treinava para o Pan Americano de ciclismo em maio no México. A atleta de 32 anos de idade, que já disputou duas Olimpíadas, foi atropelada por um caminhão na BR-153, no perímetro urbano de Goiânia. Após o acidente, ela foi levada para um hospital no centro da cidade e internada na unidade de terapia intensiva. A irmã dela, também ciclista, Janildes Fernandes, falou sobre o acidente. Infelizmente, o pessoal não respeita a lei, que é um metro e meio do atleta, então estava muito próximo, ela foi desviada de um buraco e ele pegou na lateral dela e jogou ela longe.